Você é a favor do uso medicinal da maconha? Esse é o 20 Atualizê, episódio 16, e a gente já começa com um tema bem polêmico. Aqui nós estamos falando não do uso recreativo, estamos falando do uso medicinal por produção. Pode subir a vinheta. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que usa, tem gente que não usa, tá certo? Tem gente que vai votar favorável, tem gente que vai votar desfavorável a essa condição do uso medicinal da maconha e dos seus derivados. Mas o ponto aqui é que o Superior Tribunal de Justiça deu um parecer favorável para que pessoas possam, dentro do âmbito doméstico, cultivar com a finalidade medicinal. Isso mesmo que você ouviu. Independente do que você acha, o STJ deu um parecer permitindo essa finalidade. Mas qual o contexto? O contexto é que, na verdade, você tem esse recurso sendo importado. O canabidiol, que é extraído a partir da maconha, ele pode ser importado, mas ele não pode ser produzido. Mas algumas pessoas que podem ter aí alguma questão de laudo médico, algumas pessoas que tenham um parecer clínico, precisam de um acesso mais rápido a esse recurso. Então por que não plantar dentro da própria casa? Você estaria com a autorização da Justiça suprindo a sua necessidade clínica. E é justamente sobre isso que se trata. Não estamos falando aqui de uso recreativo, estamos falando de uma pauta um tanto quanto mais séria, porque envolve a questão de saúde. A gente tem uma ala mais conservadora, que vai dizer basicamente que você dá essa brecha para um cultivo doméstico, abre portas para que você tenha o quê? Um cultivo para a finalidade recreativa, ou até mesmo para o próprio tráfico de drogas. O que até então a gente considera como algo problemático. Porque vai que o Brasil vira uma Colômbia da vida, vira um México, né? Vai que isso traz aumento do que se refere à criminalidade, a tráfico de drogas. Esse é um ponto levantado por aquelas pessoas que falam que não é necessário fazer essa liberação para o cultivo doméstico. Mas até então, se não for liberado, você continuaria importando, porque a Anvisa já libera a importação. Daquelas pessoas que são a favor dessa liberação, elas acreditam que a finalidade clínica, a finalidade médica, que mexe com saúde, é uma pauta muito mais séria e que as pessoas teriam responsabilidade para usar. Que elas fariam isso porque é algo que mexe com a sua própria saúde, que mexe com a sua própria vida. Então seria algo permitido com uma finalidade que não está relacionada à questão recreativa, à questão do uso de drogas ou entorpecentes, ou nada do tipo. É uma questão estritamente o quê? Médica. Aparecer do STJ não agrada todo mundo, isso é uma verdade, mas até então existe uma condição favorável para que essa questão medicinal de cultivo doméstico seja liberada. Porém, tem todo receio de onde isso vai levar, porque a gente sempre fica com aquela ideia de que se você começar a liberar a utilização da maconha em território brasileiro, independente da finalidade, o mercado vai ficar muito aquecido e vai passar o carro da maconha, vendendo maconha na rua, como se fosse algo muito simples de acontecer. Mas a pauta, na verdade, não é essa. A gente tem aqui uma pauta clínica que precisa ser considerada. E o nosso assunto 2 já é a nossa conhecida geopolítica internacional. Aí você já sabe que eu vou falar aqui sobre o quê? Sobre Rússia, porque não tem como a gente falar de geopolítica internacional sem mencionar o papel que a Rússia vem desempenhando nos últimos anos e principalmente depois da invasão ao território ucraniano. O que a gente precisa saber disso? Qual é o acontecimento mais importante da última semana? Bem, os russos estão estreitando os laços com a Coreia do Norte e Kim Jong-un, o líder da ditadura norte-coreana, está se aproximando da Rússia em termos diplomáticos, inclusive com visita in loco. Isso mesmo, na última semana, Kim Jong-un esteve em solo russo para algumas negociações, encontrou lá o Vladimir Putin para discutir algumas pautas. Mas professor, quais seriam essas pautas? O que é que eles estão querendo se encontrar? Por que eles estão unindo forças? O que é que Kim Jong-un e Vladimir Putin têm em comum? Primeira coisa que eles têm em comum é o fato de que ambos são calvos, mas obviamente que isso não é importante na geopolítica internacional. O fato é que os dois países estão contra a hegemonia norte-americana nesse sentido, eles reconhecem que os americanos dominam o cenário internacional e eles fazem uma frente de oposição a essa hegemonia estadunidense. E aí, dentro do âmbito de guerra da Ucrânia, Ucrânia essa que é apoiada principalmente pelos americanos e pela OTAN, a Rússia está estreitando seus laços com a Coreia do Norte, em troca de quê? As pautas principais falam a respeito de troca de armas. Eles estão na negociação para que os norte-coreanos possam fornecer armas e munições para a Rússia continuar combatendo no território ucraniano. A troco de que a Coreia do Norte vai ajudar os russos com esse fornecimento de armas e de munições? A troco de tecnologia para a construção de satélites e, inclusive, a troco até mesmo de uma ajuda humanitária do que se refere ao fornecimento de alimentos para o país norte-coreano. Então, a gente tem aí uma via de mão dupla, o chamado uma mão lava a outra. Enquanto o Putin está querendo armas, munições para dar continuidade à guerra na Ucrânia, Kim Jong-un está querendo o quê? Tecnologia para futuros satélites e também querendo alimentos para a Coreia do Norte. E por que essa dificuldade de ter alimentos na Coreia do Norte, professor? Coreia do Norte, assim como a Rússia, é um país que sofre sanções internacionais. Mas no caso da Coreia do Norte, já é um negócio bem mais amplo que remete à Guerra das Coreias. Aí eu precisaria de uma aula de história para te explicar no detalhe. Como o nosso tempo é curto, só preste atenção nisso aqui. Coreia do Norte é um país, é uma ditadura, é o país mais fechado que nós temos no mundo. Isso, obviamente, interfere diretamente no consumo, na comercialização, nos fluxos de importação e exportação que esse país tem. Por conta disso, ele precisa se aliar a partir do momento que eles identificam inimigos em comum. Então, se a Rússia não se dá com os Estados Unidos e Coreia do Norte não se dá com os Estados Unidos, é uma possibilidade de que esses dois países formem uma aliança para que eles possam se ajudar de acordo com as suas necessidades. A viagem de Kim Jong-un até a Rússia ganhou aí os holofotes por alguns motivos específicos, além dessa pauta principal, que seria o quê? A questão de fornecer as munições. Ganhou os holofotes internacionais por conta da maneira como essa viagem foi realizada. Como que ele foi até a Rússia, professor? Ele não foi de avião, ele foi de trem. Um trem luxuoso, blindado, completamente equipado, transportou o líder norte-coreano para a Rússia. Já é uma tradição familiar, inclusive o próprio avô dele já andou muitas vezes de trem, fez viagens de trem para a Europa. Então, existe basicamente aí uma ideia familiar, um trem da família que eles usam quando tem essas viagens internacionais para serem feitas. Não que eles também não saiam de avião, até porque não dá para ir para todo canto de trem. Mas eles já têm essa tradição de andar de trem, um trem super luxuoso. Super luxuoso e relatos de pessoas que estavam lá dentro falaram que, inclusive, você conseguiria dentro desse trem acesso à cozinha, à culinária de diversos países. Se você quisesse comida chinesa, tinha. Comida japonesa, tinha. Comida francesa, também tinha. Comida norte-coreana, aí também não podia faltar, né? Então, a gente está falando de um trem que estava com todos os equipamentos necessários para proporcionar uma viagem satisfatória, uma viagem de luxo, para todos esses burocratas que estavam saindo da Coreia do Norte e indo para onde? Indo para a Rússia. Esse encontro muda um pouco ali a geopolítica, esse grande jogo que é a geopolítica mundial. Por quê? Acompanhe aqui o meu raciocínio. Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Segurança da ONU que, inclusive, já impôs algumas sanções para quem? Para a Coreia do Norte, no que se refere à utilização de armas nucleares. E essa mesma Rússia, que apoiou sanções estabelecidas pela ONU sobre a Coreia do Norte, agora está estreitando as relações com a Coreia do Norte dentro da pauta bélica. Você conseguiu perceber a contradição dentro dessas informações que eu estou te passando? Eu estou falando de uma Rússia que faz parte de um Conselho de Segurança da ONU, que já estabeleceu sanções à Coreia do Norte por conta do material bélico que aquele país usa. E essa mesma Rússia agora está estreitando essas relações, entendendo que essa geopolítica internacional hoje em dia apresenta um outro contexto. E sanções, beleza? Entendimentos precisam ser revistos. E por conta disso, você tem aproximação entre os dois países. Obviamente que tem gente para cornetar essa atitude, como é o caso do ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia. O cara simplesmente falou que isso mostra uma decadência dos russos querendo estreitar os laços com a Coreia do Norte, que no entendimento dele, é um país falido, é um país que precisa de ajuda humanitária. E se a Rússia é essa grande potência que se mostra, se a propaganda russa se mostra como algo completamente superior, que quer bater de frente com os Estados Unidos, como pode esse país, que é tido aí como um grande rival americano, querer se aliar à Coreia do Norte, que seria um país subdesenvolvimento, que carece de ajuda humanitária. Então, essas declarações são um tanto quanto pesadas, mas mostra que, independente do entendimento do ex-ministro das Relações Exteriores, nós temos uma condição onde russos e norte-coreanos estão aproveitando esse inimigo em comum para que eles possam se unir. Obviamente que isso vai dar pano para a manga para que a guerra na Ucrânia possa seguir. E acredito que guerra na Ucrânia já foi uma das pautas mais faladas aqui no 20 Atualizar. Se a gente puxar aqui o número, acho que nada, nada. Nesses 15, 16 episódios que gravamos, a gente já falou de guerra na Ucrânia umas 7, 8 vezes por aí, né? Não tenho certeza, mas a produção vai subir esses dados aqui para mim. Temas focados na Ucrânia e Rússia especificamente foram apenas 4, mas se você levar em conta outros assuntos que também ela acaba sendo abordada, foram 7. E aquela rápida revisão não custa nada porque tende a ser cobrada no teu vestibular. Professor, por que que está ocorrendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia? Só para revisar, eu tenho a Ucrânia se aproximando cada vez mais do quê? Daquele mundo ocidental. A Ucrânia está tentando entrar na União Europeia? A Ucrânia está tentando entrar na OTAN? Motivos esses que geraram insatisfação dos russos. E fora isso, ainda tem toda a questão nacionalista. Como assim, professor? Existe em território ucraniano pessoas que não se identificam com os ucranianos, mas se identificam com os russos étnicos. Então, na cabeça dos russos e na cabeça calva do Vladimir Putin, ele estaria fazendo o quê? Ele estaria invadindo a Ucrânia para defender o interesse de povo russo que vive naquele território. Tanto que eu já falei desse assunto, espero eu que se cair no teu vestibular alguma coisa sobre Ucrânia e Rússia, você, pelo amor de Deus, não erre, porque a gente entregou aqui um conteúdo de qualidade ao longo já dessas 16 semanas a respeito dessa guerra. E para encerrar o nosso tema 3 do 20 Atualizar de hoje, nós vamos falar a respeito de quem? Dele. Que estava sendo o homem mais procurado nos Estados Unidos nos últimos dias. Danilo Cavalcante. O Cavalcante estava nos Estados Unidos foragido, mas eu vou voltar um pouquinho no tempo para que você possa compreender do que se trata. Ele é um brasileiro que já fugiu aqui do nosso país acusado de homicídio e para não ser preso, ele viajou lá para os Estados Unidos e lá ele cometeu um outro homicídio. Ele matou a sua ex-namorada na frente do filho. Você tem noção da perversidade que é isso? É realmente uma situação um tanto quanto delicada e por conta desse crime, ele foi condenado a prisão perpétua. Ele não teve a pena capital, pena de morte, mas ele teve a prisão perpétua decretada. E como ele já tinha dado alguns indícios de que era um cara um tanto quanto ardiloso, saiu aqui do Brasil, foi para os Estados Unidos, ele estava atrás de não cumprir essa prisão perpétua e ainda assim ele conseguiu sucesso. Ele fugiu de um presídio lá da Pensilvânia. Ele conseguiu fugir de um presídio lá nos Estados Unidos. Você tem noção do que isso representa. Não é nada mole você conseguir sair de um presídio de segurança. Não tem condição. É algo que inclusive merece filme, merece documentário. Você consegue ver os vídeos sobre isso quando você pega, por exemplo, imagens do Danilo escalando o muro, fugindo ali do presídio no dia 31 de agosto. Então a gente teve basicamente duas semanas de caçada até encontrar o cara. Todas essas capacidades do Danilo, inclusive já eram até mesmo relatadas pela sua própria mãe. A mãe dele sabia que ele daria algum jeito, já falava que o filho era uma pessoa perigosa, sabia que ele não iria cumprir essa pena ou pelo menos tentaria não cumpri-la. Então já era algo conhecido da família dizendo que ele foi forjado em muito sofrimento e que ele não iria simplesmente se submeter a essa situação. O fato é que ele conseguiu fugir e deu um trabalhozinho para a polícia dos Estados Unidos que contou com uma operação com mais de 500 homens e inclusive ajuda até mesmo do FBI. Todas as contas ele foi encontrado nos últimos dias. Hoje, quando você estiver vendo este vídeo provavelmente já vão ter saído algumas atualizações do caso, tá certo? E a gente volta posteriormente para te dar mais alguns detalhes. Mas o fato é que ele foi encontrado, a polícia estava no rastro dele, entrou em contato com algumas pessoas que poderiam ter ajudado e que inclusive confessaram a respeito da sua própria irmã que estava nos Estados Unidos de forma ilegal, tentou ajudar o irmão e agora está correndo o risco de ser deportada. Até então, as notícias que nós temos é que ela está num processo para a deportação. Nada confirmado, mas a tendência é que ela não fique no país porque ela estava lá de forma ilegal ajudando um foragido. Obviamente que essas duas informações vão fazer com que essa moça retorne ao Brasil. Ou seja, é uma família um tanto quanto complicada. Você tinha a irmã que estava lá de forma ilegal, você tem o Danilo que estava aí sendo acusado de homicídio no Brasil, que estava preso nos Estados Unidos, uma mãe que estava completamente desacreditada que inclusive chegou a declarar que muitas vezes seria melhor você morrer do que ter que cumprir essa prisão perpétua. Uma situação tanto quanto complicada, delicada para essa família, mas ao que tudo indica agora estamos chegando aos seus capítulos finais porque o Danilo dessa vez vai ser preso e eu acho que depois de todo esse alvoroço que ele causou para ele fugir de novo vai ser um tanto quanto complicado. Fica para nós, se ele ainda conseguir fugir depois de tudo isso, meu amigo, o cara merece um Oscar, merece um filme, merece sigilar o que for porque não é para qualquer um fugir de um presídio lá nos Estados Unidos. Mas acho que ele não vai conseguir porque agora, meu amigo, está todo mundo nos Estados Unidos como a gente fala com rabo preso. Quem estiver responsável por esse homem, meu amigo, faça o seu trabalho direitinho porque senão o bicho vai pegar para você. Esse foi o nosso Vim Te Atualizar episódio 16, tá certo? Espero que você tenha curtido, aproveita, deixa o teu like, curte, compartilha, fortalece o nosso trabalho, tá certo? Deixa um comentário aí, manda para os teus amigos, mas que a gente consiga dar vida longa ao Vim Te Atualizar a partir do teu engajamento, a partir do momento que você está consumindo esse nosso conteúdo, beleza? Eu sou o professor Victor Testes, a gente volta na semana que vem. É isso e a firma não para.